O que nós queremos agora dividir com vocês é de que maneira que o Hospital do Amor é capaz de criar, de improvisar, de fazer tantos eventos, de buscar recursos para suplementar exatamente o que o governo não paga, o que a tabela SUS não paga no tratamento do câncer. O Rodeio é mais uma ação de criação para buscar recursos, mas também para trazer mais próximos parceiros que possam saber o valor que tem a divulgação da nossa imprensa, que tem orgulho de mostrar que Barretos não tem só a festa do peão, que Barretos tem a festa também do amor, que o Rodeio traz esse sentimento de todos se doarem por amor. Não tem ninguém aqui que não trabalha como voluntário e os parceiros que põem a marca no Rodeio. São pessoas que valorizam o que nós estamos fazendo de tratar as pessoas por amor. É uma experiência ímpar, então dá para todo mundo imaginar que o que eu mais acho que o programa nosso traz de benefício é que as pessoas podem copiar desde que ela trata as pessoas por amor. O processo de tudo isso acontecer e você agregar marcas, parceiros, de ter voluntários, tudo isso está atrelado à capacidade que a sua obra de tratar as pessoas sejam realmente por amor. Então o Hospital do Amor goza desse predicado, goza dessa experiência de uma maneira ímpar. E a gente então quer que isso seja feito para todos os hospitais, para todas as instituições que têm esse DNA, que têm essa vontade. Imagina, o Rodeio para nós era uma coisa um pouco distante, porque Barretos é uma cidade que tem uma marca muito forte, é o maior rodeio da América Latina, talvez seja um dos maiores do mundo, se não tivesse sendo o primeiro é o segundo, mas é rodeios assim que impressionam por trazer mais de 100 mil pessoas por dia para Barretos. Mas o Hospital do Amor traz uma coisa que ninguém tem, ele traz uma experiência na busca de voluntariado, de doação, só pelo coração, não por dinheiro. E nem é lógico que nós precisamos de ter um recurso financeiro, ganhar realmente uma receita. E por isso vocês vão ver os exemplos que vêm dos artistas, né? Os artistas, nós podemos dizer que os demais voluntários, as pessoas que estão nos bastidores, também são artistas que são anônimos, que não aparecem. Mas todos eles têm a mesma importância para o Hospital do Amor. Todos eles mostram que a gente pode ter uma coisa que o dinheiro não compra. Você pode ter o coração das pessoas, as pessoas trabalharem pelo seu coração e não por obrigação e não por dinheiro. Esse é o nosso diferencial. É assim que a gente quer que o Brasil inteiro conheça o que é a experiência do Hospital do Amor. Tudo isso que nós mostramos até agora é um motivo de muito orgulho que o Hospital do Amor carrega, de poder, nesse momento, criar um corpo de recepção, de apresentação, exatamente o que nós fizemos aqui. Apresentando para vocês os anjos que Deus proporciona para nós, de saber que elas também inspiram e nos dão força para seguir em frente. Pelo valor de tratar de amor, nós recebemos o amor delas, o amor tão lindo quanto vocês assistiram a esse programa. O Hospital do Amor morre de paixão por esse projeto, por demonstrar que tudo é só por amor. Bom, vocês já se emocionaram com a história da rainha, da madrinha e da princesa do Rodeio Pela Vida. E a gente está aproveitando agora o lançamento para falar um pouquinho do que vem aí para o pessoal aproveitar a festa. Caio, me conta o que tem de programação para esse ano. Olá, Carla. Olá a todo mundo que acompanha o programa Acima de Tudo Amor. A gente vem com várias novidades esse ano de 2024. No dia 6, a gente já começa com o grande show do Gustavo Mioto, uma grande revelação do nosso mercado sertanejo. Na sexta-feira, dia 7 de junho, temos Guilherme Santiago e DJ Samara. DJ Samara que é esperada há muitos anos em Barretos. E esse ano conseguimos trazer ela no Rodeio Pela Vida. E no sábado, além da grande final do Rodeio, temos o grande show do Rio Negro e Solimões. E logo após temos um show do Bruno Rosa, que é uma grande revelação da música sertaneja também, para estar fechando com chave de ouro esse grande evento. Esse ano aí tem super parceiros do hospital aí de longa data, Rio Negro e Solimões, Gustavo Mioto que sempre está ajudando a gente. E Gustavo Mioto que está estourado. Como que é abrir o Rodeio com eles? A gente já começa com o pé direito, né? O Rio Negro e Solimões dispensa comentários há mais de 30 anos na família do Hospital de Amor. O Gustavo Mioto, o primeiro show oficial dele vai ser agora no Rodeio Pela Vida, em pró-hospital. Então nós temos os medalhões que nos ajudam há muitos anos. E a nova leva também que faz questão de estar e entrar na família do hospital para estar ajudando, como os antigos. Então isso não tem preço. Lembrando que todo mundo, todos os artistas vêm apenas pelo custo, doam seus cachês para o hospital. Isso é fundamental para fazer esse evento acontecer. E com certeza a expectativa é de casa cheia todas as noites. Ô Caio, você falou um pouquinho dessa importância da renovação dos artistas que ajudam o hospital. O hospital aí tem mais de 60 anos de história. E nessa história ajuda do artista, dos artistas sertanejos. Como que vem sendo feita essa renovação? É uma renovação muito importante, uma renovação natural. A gente pode lembrar desde a época da Marília, né? Que fazia questão de ajudar o hospital todo ano. Todo primeiro show do ano era dela, independente da cidade. O Gustavo já que participa desde o primeiro ano de carreira, o primeiro ano de sucesso. O Gustavo Mioto agora estourando. O pai dele, o Marcos Mioto, é o maior empresário de shows do Brasil. E fez questão de estar trazendo o Gustavo para esse evento do hospital. Então assim, nós somos muito agradecidos. E a gente ainda conta com o apoio dos antigos, né? Porque ainda fazem parte do nosso calendário. E muito feliz de estar recebendo os novos também. Para continuar essa caminhada aí de shows em pro hospital, de ações, de eventos. Enfim, é por conta deles e de várias outras ações que a gente consegue deixar as portas do hospital abertas. E se Deus quiser, quem fizer sucesso aí, vai entrar para a nossa família. Você aí de casa, assim como todos esses artistas, também pode ajudar. Vem participar com a gente do quarto Rodeio Pela Vida. Acesse o QR Code que vai estar aqui na tela para vocês. Acesse o site. Compre o seu ingresso que a gente está te esperando. Para terminar esse programa lindo, vocês vão ficar com um pouquinho do resumo do que aconteceu no ano passado. Para vocês ficarem com gostinho do que vem aí. E a gente espera vocês a partir do dia 6 de junho, aqui em Barretos, no Recinto Paulo de Lima Correia. E a gente espera vocês a partir do dia 6 de junho, aqui em Barretos. E a gente espera vocês a partir do dia 6 de junho, aqui em Barretos, no Recinto Paulo de Lima Correia. E a gente espera vocês a partir do dia 6 de junho, aqui em Barretos, no Recinto Paulo de Lima Correia. Vai, vai, será que eu vou berrar? Vai, vai, será que eu vou berrar? Vai, vai, será que eu vou berrar? Vai, vai, tá combinado Tá combinado, o bicho vai pegar Tá combinado, já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento, isso é problema meu Se dá saudade, o problema é seu Em tempos de guerra, nunca pare de lutar Não baixe e aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra, nunca pare de adorar Libera a palavra, profetiza sem parar O escape e o descanso A cura recompensa vem sem derrota Prepare-se Renda de ingressos online Toda renda será revertida Para o Hospital de Amor Não perca Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo é dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo Amor 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 Amor